Fala galera do noob na box sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o baraca aí galera estamos de volta no infestation the new z e eu estou indo encontrar com o droth que está logo ali embaixo em smallville o droth é o cara dos nip bizarro galera voltamos aqui galera voltamos tarde dia agora agora está dando para enxergar finalmente e a gente viu um cara galera só procurando um cara que passou aqui eu acho que ele desceu para aquelas casas lá para baixo tá achando que ele foi para a cidade de smallville vamos atrás dele para ver vamos lá está o mato do caralho galera e a galera está se matando aí agora tem que ir perto a gente achou um sniper estamos com um sniper aqui e aí e aí e a nossa da profissional a certeza vai ter alguém lá e nós tem uma placa do infestation newsy na cidade gigante foi isso vai para trás da árvore aqui ó aqui mesmo atrás da árvore aqui ó aqui ó ó sniper deito joga jogar no chão vai jogar jogar não passa três 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 e joguei no chão tá tirando aí nós posso sair daí eu joguei no chão sniper tá tá por aí tá com nossa visão acho que não é na gente não é sniper não eu joguei no chão não vai dar para você pegar não eu peguei outro aqui e bom tem bala e tem e se acha que foi de nós não e eu acho que não eu tô deitado velho deita vai vamos entrar na cidade lá vai enxergar aí é longe estira tá longe demais velho lá direito é foi lá direito vamos entrar na cidade lá vai entrar na cara bora é um zumbi lá na frente né é e comigo aqui ó seguindo oito aí mas perto nas costas aí que a escada da gente lá para trás e pode aparecer em qualquer momento o cara que a gente procura tá aqui dentro certeza vamos entrar aqui galera mas a gente passa o aço na galera passa matar alguém tá matar alguém que a gente tá no servidor oficial 5 aqui já é clear viu não que é small viu o mercado vem aqui na frente caraca eu tô morrendo de sede velho meu boneco tá morrendo de sede velho vamos achar eu tô com fome e um pouco de sede também tem zumbi pra um caralho é eu vou entrar aqui nessa ponta de mercado aqui velho tá morrendo de fome velho aqui entra aqui tem muro pra todo lado tem que dar a volta ah foi aqui que eu morri ontem tem que passar esse zumbi aqui ó não 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 atira é tira com os pingardinhos isso tá no meio que ele tem que passar ah eu prego cai eu esqueci vai 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 aqui nós estamos muito vulnerável olhando olhando isso essa arma aqui é sem automática já vazou daqui ó tem um capacete aqui ó você quer? uma mochila eu usava mochila médio Não, minha mochila é muito mal com a merda, a sua que é pequena Vou comer, vou trocar Vamos ver zumbi aí Vou trocar a mochila Pronto Vem junto, vem junto Cadê esse cara? Esse cara já vazou já Sei lá onde foi esse cara, souberto te matar dele Ai, morri Sabia, ele tá aí Onde que ele tá? Traz você Ele tá escondido num mato, cara Só esperou passar, olha lá, tá no meu item Tá no meus item, tá no meus item Vazou, vazou, vazou Acertou ele, ele tá atrás do muro Ele tá lá, ele tá atrás do muro, ele vai sair Tá com a arma na mão Tá saindo, tá saindo Ele tá aí ainda Tô vendo que ele tá aí Sabia que ele tava aí, cara Ele tá atrás do muro ali Olha lá, vazou Tá indo lá pro... Pra onde nós viemos lá Passou o buraco O muro foi pela rua, vai sair lá pelo lugar de cima, olha lá Olha pela direita Ele deu a volta? É, vai sair por cima, olha lá Ele tá indo pela direita ali, é? Isso, isso Beleza Matar esse sapado aqui pra aprender Vai lá, vai lá Ruxa nele, ruxa nele Calma, calma Eu tô tentando sair na rua Não sei lá, irmão Vai pra aquela árvore lá Onde que ele tá na rua? Ele tá na rua, é? Tô vendo ele, tô vendo ele Calma, calma, calma É, porra Vou pegar os lutos pra nós aqui E galera, vou ficando com esse vídeo por aqui O vídeo ficou bem grande A gente teve um pouco O cara fez uma emboscadinha safada pra nós aí Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse, galera A gente vai sempre estar trazendo vídeo de Warzy Se você quiser jogar com a gente Dá um like lá na página do canal Que a gente vai postar lá quando a gente for jogar E qual servidor que a gente vai jogar E a gente faz um... Vamos fazer um dia, galera Pra eu montar um clãzão mesmo Colocar aí umas 20 pessoas aí E a gente tentar dominar um servidor E vamos colocar todo mundo pra falar junto Eu quero fazer uma bagunceira mesmo Fazer uma bagunceira aí no... No Discord Nós estamos usando o Discord Então, não esquece, galera De curtir o Facebook Eu vou postar lá Um abraço Até o próximo vídeo Fui!